É isso aí, ninguém vai estragar o nosso dia hoje. Não, 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 não. É isso aí, fala diretoria. Porra! Cadê todo mundo? O que você está fazendo nessa polícia? Ah não, desculpa. Eu achei que era diretoria, deixa eu explicar. Eu achei que era diretoria, o Thiago, o Rodrigo... Olha você. Olha você. Se liga, meu pai está preparado. Como vai? Meu pai está preparado um puleirão hoje. Olha meu pai, puleirão, como é que ele vai de roupa? Olha, minha roupa chegou. Ricardo Almeida. Estou jogando pra galera. Estou descornetando aqui pra galera. Estou jogando a tarde inteira. Estou descornetando pra galera aqui, mano. Está aqui minha roupa? Estou descornetando. Está muito contente. Está linda. Agora isso. Eu não vou cometer. Doze em grande está aqui. Na igreja, não vai. Fechado. Vou ver o dia da matéria. Estou descornetando. Estou descornetando. Estou descornetando. Não tem Instagram? O que é esse? Eu sei que vem a ver com esse internet. Estou dando um tênis ali? Estou dando a bolsa. Também tirou o dele, né? Se não for ele diferenciar, não tem jeito, né? Os namorados aqui. Casal? Você está ao vivo, né? Tira a minha chuteira hoje, mas não deu. 24 mil. Fãs do Neymar Jones, essa pessoa. A pessoa já está embarcado. Um beijo, obrigado. Ok, asahahi. Vão, olha aí. Mais uma coisa que acabou de fazer. É orgulho ter você nos representando lá fora, nós te amamos muito, de verdade, de coração, e eu estou emocionado que o meu cineasta me entrega esse presente e realmente eu chamo o que é? Os Parças, dia 30 de novembro, nos cinemas. Pra mim, acho que não tem preço. Que susto, tá tão feio assim? 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 Eu e Cláudia vamos tocar o leilão aqui, a gente tem itens muito legais. Cursos assim, de uma infraestrutura que eu não consigo nem descrever pra vocês, só vocês fazendo uma visita. E eu tenho certeza que vai ser duas noites de risada garantida e diversão com Fernanda Souza e Tiago. 40 mil reais do leilão, 40 mil reais do leilão. Quem não passa 26 mil? 26 é o... 50 mil é o que eu tenho, mesa 6. 52 mil, 82 mil do leilão. E nada será menos do que incrível. E na hora que eu te beijar, você vai ser como os bons amantes. É o fim daquele novo. E na hora que eu te beijar, não é doce que eu imaginei. Se soubesse que tinha feito antes Pra mim, ok, já vou De boa Tô, sem me desfitar Tô, sem me desfitar Tô, sem me desfitar Ok, já, já me estou usando Esse plano de novo Todos têm sentido, sem mentir Mas, despacito Que a atenção tem que abraçar, despacito Que pra mim, pra ver, é muito lamento Vai, vacito, vacito Suave, só desisto Tem uma voz pegando, poquito, poquito Tem uma voz pegando, poquito E joga na muquinha de cima Se eu vou, chame, chame Se eu vou, chame, chame Se eu vou, chame Se eu vou, chame Vê a Ana, time Ei! Se eu vou, se eu vou, se eu vou Se eu vou, se eu vou, se eu vou, se eu vou me caber São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo Quebra de São Paulo, São Paulo São Paulo, Bebrião Diva Eta, ta, ta, ta Tô Rasando, casando, bolando, dançando Tchocando, bate, grogo, aqua Murece aplausos Ai, 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 ai Tô querendo, mano Tô querendo, mano Tô querendo, mano Tcha lalalala Tô querendo Eta, ta, ta Nia, taca Tcha lalalala Tcha lalalala Tcha lalala Tcha lalada pra te provocar Tcha lala Tcha lalala Tô querendo, amor Tcha lalala Tcha lalala